Bom, pessoal, o mais interessante é a gente assistir o Chivas daqui do Brasil ao lado do dono do Chivas. Olha aqui. Assistindo o Chivas do lado do dono do Chivas. Olha lá, Chivas. Primeira vez que estou assistindo o Chivas. Primeira vez. Não sei. Nunca vi. Eu nunca vi o dono de futebol. Primeira vez que você olha o dono de futebol. O mais popular que o Flamengo. O Chivas jogando. E o mais interessante, gente, é que tem Omni Life na camiseta do Chivas. Então, toda vez que o Chivas joga, ele é propagando com o nosso negócio. Olha lá. Olha lá. Aí está o Chivas. Omni Life. Esse é checo, Sérgio. Esse é o Chivas. Esse é o que você viu? Não, não. Não, não. E o que você viu? Obrigado.